Bem, pessoal, porque provavelmente a pandemia que a gente vive agora, né, do coronavírus, ela vai acabar, mas a Covid vai fazer parte desse mundo que a gente vai estar vivendo, né, mas sem grande desespero, né. Toda vez que a gente fala de ciência, né, a gente tem que olhar para a história e o que o ser humano aprendeu durante esse tempo que a gente vive, né. Dos últimos anos, em especial, o último século foi de grande revolução para a parte médica, né, para a parte científica, para o controle de doenças, né. E a gente viveu, sim, muitas pandemias, né. Para vocês terem ideia, né, relatos, né, de arqueológicos, né, mostra que a população, isso não só a população humana, né, de diversas espécies, elas passam por epidemias, né. A epidemia nada mais são do que esses seres vivos que convivem aqui na Terra. Muitas vezes, e eles vivem numa certa simbiose, que é como assim, um depende do outro, mas acaba convivendo junto, né. O ser humano, sem dúvida nenhuma, dominou o planeta Terra, né. Mas a gente sabe que essas espécies, elas vivem junto e vira e mexe e tem algum descompasso entre um e outro, né. Quando a gente fala de mamífero, de inseto, são coisas visíveis. E a gente vê, né, quando a gente vê, assim, infestação de tal bicho, de tal coisa, né, de barata, né, tudo. A gente sabe que isso acontece, né. Mas esses micro-organismos, né, vírus, bactérias e outros, eles também têm o convívio com o ser humano. Cada um desses animais, eles vivem, né, com a certa simbiose dos seres humanos, né, mas de vez em quando há uma nova mutação, uma nova forma, no caso do coronavírus, né, de infecção. Que o coronavírus não é novidade, né, já existe há muito tempo, já é tudo, né. Mas de infectar seres humanos dessa maneira a gente nunca viu. Então, muito provavelmente, né, o que as hipóteses todos mostram, né, de alguma mutação que aconteceu, a hipótese mais forte acreditada hoje é por contato de seres humanos com bichos, com alguma coisa da natureza, surgiu uma nova forma que infectou seres humanos. E, infelizmente, né, um vírus com a característica de mutar muito fácil, né, de pegar por vias aéreas, causou essa pandemia global, né. Então, vamos lá pra pergunta, né, que o Tom está falando aí, vai acabar o Covid e tal. Quando a gente olha pra história, por isso que eu fiz essa retomada, você vê que vários vírus aconteceram isso. E muitos desses vírus, se não a maioria desses vírus com essas características, né, de pegar muito fácil, né, sarampo, acontece isso, né, de se espalhar por diversos continentes, né, poliomielite, né, sarampo, que eu dei o exemplo também, né, coqueluche, né, o próprio rotavírus, né, a própria gripe, né, que a história da pandemia da gripe, o que que acontece? Tem normalmente um boom, esse boom, nós seres humanos, né, sofremos muito e, classicamente, acontece de ir se adaptando. Eu não falei ainda de ciência, não falei de vacina, não falei de nada disso. Isso é natural, isso sempre aconteceu, registros arqueológicos, né, de peste bubônica, diversas pandemias aconteceram isso, devastam a nossa espécie, né, e muita gente morre. Depois de um tempo, vamos esquecer medicina, vamos esquecer tudo. Os seres humanos vão se adaptando, aquele vírus, né, faz parte e pessoas vão pegar, podem morrer, pode ter forma grave, tudo isso, né. Com a revolução científica que a gente aconteceu, a gente começou a entender esses fenômenos e começou a criar técnicas que vão ajudar nesse processo, causando menos sofrimento. Júlio, você acha que se a gente não fizesse nada, o Covid e a pandemia passar? Aí, ninguém tem dúvida disso, né, ninguém fica falando que ah, quem pegou Covid vai todo mundo morrer, ninguém nunca falou isso, né. O que acontece é que hoje, com nossa consciência, com nossa informação e tal, a gente não aceita mais isso, a gente não aceita que melhor, a gente não aceita um cenário que aconteceu na gripe espanhola, da gente imaginar 5% da população mundial, que na época 50 milhões de pessoas morreram, 50% da população mundial pegou a gripe espanhola. Isso num cenário que a gente não tinha essa revolução tecnológica. O que aconteceu no cenário que a gente vive hoje? O ser humano cada vez está vivendo mais e melhor, por causa da tecnologia, por causa da medicina. E o que aconteceu com a Covid agora? A gente entendeu como funciona, a gente entendeu como inocular pessoas, sem pegar a Covid, correndo esse risco de morte em número alto de pessoas. Por mais que alguém diga, ah, só 1%, só 2%, pouco importa. Se tivesse uma mortalidade de 2% da população mundial, ia ser uma catástrofe. A gente viver essa catástrofe nesse mundo digital de informação, com 4 milhões e meio de pessoas, né, que são muitas vidas perdidas, a gente não aceita mais isso, né. E aí a gente aprendeu, inoculando, vírus inativado, no caso da Covid, né. O RNA mensageiro, uma revolução na forma de vacina, a gente aprendeu. E o que é que vai acontecer? Essa curva de morte e tudo, ela se achatou muito mais rápido. E a Covid, o que é que vai acontecer com ela? Aí que vem a grande questão. Se a gente olha os relatos que aconteceram de vírus, né, de pandemias e tal, normalmente não somem, normalmente são vírus com característica de pegar muito fácil, de mutar muito rápido, de se espalhar por continentes e a gente consegue controlar eles. Ou seja, né, ninguém fica trancado em casa, fica desesperado, fica isso e aquilo, sabendo que o sarampo tá pegando, morre pessoas com sarampo, tem epidemias loco-regionais, né. Às vezes alguns estados conseguem, ou países conseguem dizer que já tem anos, sem de repente aparece novamente caso. É isso que a gente vive. Se você botar aí no Google, surtos de sarampo, você vai encontrar pipocando, às vezes, em alguns locais, né. Isso acontece, né. Porque falha de vacinação, alguma, a poliomielite também. Só que o que que acontece? Muitos desses vírus que a gente consegue controlar bem, eles não têm a capacidade de mutação muito fácil, né. E muito fácil da gente entender. Ou tem características que são vírus que eles têm um mecanismo de localização dentro da gente ser humano muito complexo, como acontece com o vírus da AIDS. Exemplos da AIDS, né. A gente vive ainda um cenário catastrófico com a AIDS do Brasil. Nem por isso a gente, a vida parou, as pessoas continuam e tal, mas tá todo dia milhares de pessoas pegando HIV. Só que, ah, Júlio, mas por que HIV não teve vacina? Porque ele é mais complexo. Onde ele se localiza dentro da célula é diferente de um vírus de via aérea respiratória. Só que a gente, quanto sociedade, o que é que acontece? A ciência desenvolve, a medicina desenvolve, a gente descobre formas de prevenir. Se você for imaginar hoje, né, eu não vivi porque era muito pequeno, mas foi no início, né, o caos que foi global quando a HIV surgiu. Ninguém sabia como pegava, como não pegava. Um monte de gente morrendo lá em Los Angeles, né. Boatos mil, não tinha internet também pra replicar tanto. Foi um caos global. Famosos, artistas e tal. Hoje, camisinha, prevenção, DST, tá aí em todas as escolas, tem toda a mídia, todo mundo sabe. Júlio, é o cenário perfeito do HIV? Não. Tá até tendo já estudo fase 3 pra fazer vacina. É muito complexo o HIV. Eu tenho até um vídeo explicando isso porque o HIV até hoje não saiu vacina. Tentando mostrar pra vocês. No caso do Covid foi tudo mais rápido, né, vias aéreas, a gente tem muita experiência de construir vacinas pra isso, né. Revolução do RNA mensageiro, tecnologia nova, o mundo todo parou e botou bilhões de dólares pra desenvolver vacina e tal. As farmacêuticas entraram na jogada e tal. O mundo tá conseguindo sair disso. Mas muito provavelmente a gente vai conviver nesse cenário como dessas outras infecções de vacinação anual. Surtos de vez em quando, que vai ser em jornal. Tal cidade apareceu, não sei o que, porque o vírus mutou, as pessoas vão circulando. Países que não conseguem controlar e provavelmente não vão conseguir tão cedo por falta de dinheiro, por causa de investimento. A África tá em um número baixíssimo de pessoas vacinadas. Algum lugar como os Estados Unidos, né, Brasil, né, Inglaterra, tão conseguindo vacinar bem, mas tem conexão. Então às vezes surgiu uma mutação lá na África do Covid e daqui, sei lá, um, dois anos a gente vai ver, ah, surgiu o caso de novo de Covid. Só que vai ser contra a tecnologia, com a vacina já na praça, com proteção mais adequada, a gente já entendendo como funciona, tá bom? Então esse cenário de pandemia, pra mim, de Covid, está se encerrando, né, se encerrando o ciclo, a gente vai voltar à nossa vida normal. Vamos ouvir ainda muitas vezes falar de Covid, né, mutação, aconteceu pequenos surtos, isso, aquilo, isso provavelmente ainda vai acontecer, né, novos casos, tudo isso. Mas o ser humano vai se moldando a isso, como aconteceu o tempo todo na história. Antes, sem essa tecnologia toda, sem vacina rápida, sem nada disso, né, mas a ciência desenvolveu tanto e tá conseguindo encurtar. Encurtar as pandemias, agir de forma global, né, lockdown, máscara, papapá, vacina e chega muito rápido, né. E muito provavelmente essa pandemia foi muito mais complicada do que será a próxima, que vai acontecer, a gente sabe disso. Tá bom? Espero que tenha ajudado isso, né, pra dar nenhuma decisão ou palavra ruim pra vocês, né, pra mostrar como é a história, como é a história das doenças, da vacina. O ser humano sempre se desenvolveu assim, doença sempre vai existir, somos seres biológicos, vamos morrer, né, mas a gente, a tecnologia faz isso, a gente viver cada vez mais, melhor, encurtar as pandemias, fazer vacina cada vez mais rápido. O que muita gente critica da vacina rápida era pra estar aplaudindo, né. Graças a Deus a gente tem uma tecnologia que permitiu que a gente, né, com a ciência desenvolvesse tão rápido essas vacinas. Espero que tenha ajudado, abraço.